Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou-vos mostrar como é que nós remodelámos aqui a nossa marquice. Nesta remodelação podemos contar com a ajuda da Belliani. A Belliani é uma marca suíça, 100% online, que tem artigos de decoração e imobília para a casa e para o jardim e que é então a marca parceira deste vídeo. Começando do início, nós há algum tempo que queríamos remodelar aqui a nossa marquice porque é a única zona de exterior que nós temos cá em casa, apesar de ser uma veranda fechada. É um espaço que nós não dávamos muito uso, humanitariamente nós usávamos isto só para ter as minhas plantinhas e para secar alguma roupa. Acontece que os nossos gatos gostam muito de vir aqui apanhar sol e já há algum tempo, especialmente desde a pandemia queríamos fazer alguma coisa com este espaço. Faz-nos bem estar assim sentadinhos num final de tarde de verão, com calorzinho, a comer um gelado, a beber um café, a beber uma cerveja. Então nós sabíamos que queríamos fazer aqui alguma coisa com este espaço, mas ainda não tínhamos tido essa oportunidade. E não de propósito, a Belliani sugeriu esta parceria neste tema de verão e decoração de espaços exteriores. Entretanto, fui ver o site delas para saber que artigos é que se poderiam adequar aqui à nossa realidade e dei conta deste conjunto que foi logo a primeira coisa que eu escolhi porque realmente era a peça que eu sempre imaginei aqui para este espaço. Inicialmente este espaço estava assim meio que ao abandono. Nós ainda queremos fazer uma grande mudança aqui, para além daquela que já fizemos, nós queremos mudar estas janelas porque são janelas de alumínio, quando está mesmo muito calor e muito sol esta marquise fica tipo efeito estufa, por isso é que nós acabámos por pôr umas cortinas não só para nos dar mais privacidade, mas também para cortar aqui um bocadinho o calor e o sol especialmente porque os nossos gatos adoram estar ao sol, mas o pintas, perder as orlinhas cor-de-rosa não pode estar tanto tempo exposto ao sol, então também como maneira de nós conseguimos protegê-lo. E assim foi. Entrei em contato com a marca, propus-lhe os artigos com os quais eu gostaria de iniciar a nossa parceria. Cerca de uma semana depois os artigos estavam cá em casa, achei que vieram super bem, acondicionados, muito bem protegidos, sem nenhum estrago. No caso destes móveis em concretos, que é uma mesa e duas cadeiras, achei super fácil montar, mais fácil do que isto era impossível. A marca foi sempre muito atenciosa no que toca à gestão da parceria e também de entrega dos artigos, qual é que seria a empresa que viria a entregar, qual é que era o tracking, quando é que estava prevista a entrega. E quero vos dizer também que, para quem tiver curiosidade e quiser adquirir algum produto desta marca, foi criado um código de desconto para os meus seguidores, basta utilizarem o código part-time dona de casa, tudo em minúsculas, tudo seguido e tem automaticamente 10% de desconto em toda a loja e acumulável com outras promoções no site. Este código só está disponível até 31 de agosto, a menos que realmente seja um sucesso e a marca consiga prolongar esta parceria comigo. E vou-vos então passar à frente e mostrar-vos como é que nós procedemos à acumulação aqui deste espaço. Música 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 Música